As teorias mais doidas do verdadeiro formato da Terra Se você acha que a teoria da Terra plana é bizarra, saiba que tem coisa bem mais doida por aí No século XVII, por exemplo, um homem chamado Jasper Dunkartz introduziu a teoria de que um animal gigantesco, mais especificamente uma tartaruga cósmica estaria carregando todo o nosso planeta Só que essa ideia não vem especificamente do Jasper e sim de algumas histórias que circulavam pela China, Índia e antigos povos nativos americanos Já outros acreditam na teoria da Terra Oca Ou seja, de que o interior do nosso planeta não é feito de massa sólida e magma e sim de um grande nada E além disso, teria um sol dentro da Terra e sairiam mamutes por uma porta da Antártida A Terra na verdade não é plana, né? Ela é oca Além disso, tem a teoria da Terra em expansão Algumas pessoas acreditam que a Terra está crescendo a cada dia que passa e no tempo dos dinossauros ela seria metade do que é hoje E ainda teria a teoria da Terra em regime que as pessoas acreditam que a Terra está diminuindo a cada dia que passa E ainda tem a teoria da Terra em regime E ainda tem a teoria da Terra em regime